Não sei. Qual vai ser a consequência disso para o governo Lula? Pode a oposição ficar ainda mais, os eleitores contra Lula, ainda mais indignados com essa indicação do Zanin? Olha, toda indicação que eles fazem agora, ela é super politizada, né? O Zanin, ele tem essa questão que é uma questão ética, os políticos vão dizer que não, porque na política brasileira ética acho que é uma coisa que nem existe mais, não sei se algum dia existiu na nossa política, mas existe uma questão ética que, assim, o Cristiano Zanin é o advogado pessoal de processos criminais do presidente, não é alguém próximo, não é alguém que advogou em outra coisa, é alguém que advogou em coisas que passaram ali, então esse personalismo, ele vem mais forte. Por outro lado, se você for considerar quem tem condições de ocupar, eu não tenho dúvida nenhuma de que o doutor Cristiano Zanin tem todas as condições de exercer a função de um ministro do Supremo. Isso eu não ponho em dúvida, e não digo só as condições técnicas, mas a maneira como se conduz, a maneira como faz as interlocuções, como respeita os outros, como entende a estrutura do poder, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas aqui nós estamos diante de uma outra coisa, que é de um país polarizado. e de um judiciário que já sofreu uma campanha de desmoralização muito intensa nos últimos quatro anos, porque tudo que acontecia no governo Bolsonaro, ele dava um jeito de pôr a culpa no Supremo. E as pessoas não veem mais os fatos, essa é uma peste que pegou. Então isso vai dar, vamos dizer, para a imagem do Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal, TSE, o judiciário todo, tentando aí recuperar a sua imagem institucional junto à população, essa indicação coloca nessa questão da imagem, não estou falando da realidade, estou falando da imagem, passa a ter uma imagem de aparelhamento, como se fosse dono de tudo, que é o discurso do bolsonarismo. Então passa a ter essa imagem, mesmo que ali não se efetive. Os políticos vão aprovar, isso eu não tenho dúvida, Fabiola, tem uma coisa que você já falou, ninguém gostava da Lava Jato no mundo político, o pessoal fica vendo aí só a polarização, não. O Bolsonaro, o partido Bolsonaro, está querendo caçar o Moro. Então assim, quem foi contra a Lava Jato, o político adora. E eles vão querer votar para colocar lá, mesmo o cara que nem gosta do Zanin, é por isso que eu estou falando, o cara que gosta do Zanin, que compreende, vai votar pelos méritos dele. O cara que não gosta, ele pode votar só para falar, não, também esses caras passaram do limite, não quero. E para o mundo político isso é bom por quê? Porque ele enfraquece o controle jurídico. Quando a população passa a desconfiar que o controle jurídico é partidário, ainda que ele não seja, isso é bom para políticos corruptos como os que a gente tem. Então assim, eu não vejo, eu vejo como uma catada de mestre do Lula isso. É uma indicação que eu, no lugar do Lula, faria. Duas coisas que eu faria, eu sendo presidente da República, o Zanin no STF e o Aras na PGR. Assim, isso é o que brinda completamente o mundo político de qualquer interferência externa que ele tivesse. Eles já estavam reclamando muito disso, né, Fabíola? De criminalização da política, lembra? Isso eu acho que é um passo importante para afastar qualquer interferência direta. Então assim, ela está promovendo aÇ var, né? Então... E aí... Tchau.